Oi, oi, pessoal! Já vai se ajeitando por aí, porque por aqui tá começando uma nova edição do Geek Record News, com o melhor do mundo do entretenimento. Então a gente já não perde tempo e vai conferir o que acabou de chegar nos cinemas. O senhor é uma benção, senhor Clay. Isso aqui era só mato e o senhor trouxe a vida de volta. Eu sou amigo da senhora Parker. Ela era quase família. Foi a única pessoa que já cuidou de mim. Eu recebi um aviso dizendo que... Um dos bons lançamentos da semana fica por conta do filme de ação e suspense Bicper Rede de Vingança. Aqui é propriedade privada. Sabe o que fazem aqui? Dão golpes nas pessoas fracas da sociedade. Amigo, eu vou contar até três. Um, dois, três. Pronto, contei pra você. Eu vou botar tudo isso aqui abaixo. Dá pra quebrar a cara dele? Estrelado por Jason Statham, o longa traz a história de um homem aparentemente comum, mas que, na verdade, esconde um poderoso segredo. Acontece que Adam Clay é um ex-agente de uma grande organização clandestina. E durante uma conspiração, ele teve todo o passado exposto para o mundo inteiro. Eu corrijo. Nós temos leis pra isso. Até não funcionar, é aí que eu entro. Mas essa revelação teve uma grande consequência e fez com que Clay perdesse uma pessoa extremamente importante pra ele. Tomado pelo sentimento de vingança, o ex-agente promete revanche contra todos aqueles que revelaram seu segredo. Isso é muito maior do que um esquema de golpe qualquer. Além de Jason Statham, estão no elenco também Jeremy Irons, Josh Hutcherson e Amy Harvard-Lambman. Impossível ele entrar pela porta dos fundos. Pensei em dar uma folga pros bombeiros. Alguém prende esse cara! O filme conta com a direção de David Ayer, conhecido pelos trabalhos em Corações de Ferro e Esquadrão Suicida. Big Bear, rede de vingança, já está em cartaz nos cinemas nacionais. 20 anos após o lançamento original, Meninas Malvadas retorna aos cinemas em uma nova roupagem. Menos baixaria, por favor. O remake que estreou nesta semana, traz os mesmos personagens, mas agora com outros atores. Você ficaria bem gostosa se mudasse, tipo, tudo em você. Do elenco original, apenas Tina Fey, a senhorita Norbury, que também assina o roteiro, e Tim Middles, o diretor da escola, retornam para os seus respectivos papéis. Nós, como mulheres, precisamos apoiar umas às outras. Entra aí, Otária. Bem-vinda, Kate! Não vai acreditar no que eu... Importante ressaltar também que, apesar do longa ser um remake, ainda assim, a produção é baseada na versão da Broadway do filme. Ou seja, a nova versão de Meninas Malvadas é um musical. Por que você está tão horrorosa? É Halloween. Kate, se você não se vestir como piranha, vai envergonhar a gente. Não foi nada pra... No elenco principal, a cantora Renee Rapp, mais conhecida também pela série A Vida Sexual das Universitárias, interpreta a icônica Regina George. Tudo que nós fizemos foi aumentar o hype da Regina. Bora rebolar. Enquanto que Young Gary Rice, das minisséries Mare of Stown e A Última Coisa Que Ele Me Falou, vive Caddy Hiron. Com certeza, esse é um prato cheio pra quem é fã do filme de 2004 e uma ótima forma de apresentar a história a toda uma nova geração. Mas nem dá pra ver. Olha só, o filme já está em exibição nos cinemas, hein? Está errado. Você tem que escolher um nome francês. Chanel. Não. Celine Dion? Não. Beyoncé. E das telonas, a gente corre conferir o que já está disponível nas plataformas de streaming. Can I get you a drink, Gabby? Agent Gladwell. Am I true? You and your friends are looking at identity fraud. Money laundering. Para quem gosta de uma boa dose de ação e comédia, Lift e Roubo nas Alturas chega na medida certa. Ok, galera, escutem-se. Nos próximos resultados vai ser o nosso maior ainda. Boa. A produção traz um grupo de criminosos que é contratado por um agente federal para cumprir uma missão ousada e completamente perigosa. Eles devem roubar meio bilhão de dólares em barras de ouro. Só que esse montante está sendo transferido para terroristas. É impossível. Isso não foi feito antes. E para deixar tudo ainda mais tenso e mais sinistro, essa carga valiosa está sendo transportada em um Boeing 777. Isso significa que o grupo precisa aproveitar o voo que sai de Londres com destino a Zurique para concluir o roubo. E estão no elenco Kevin Hart, Sam Werdington, Burn Garman e John Renault. Lift e Roubo nas Alturas já pode ser assistido através da Netflix. A produção foi adicionada ao catálogo do serviço de assinatura nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Maia. Eu vejo tudo o que você é. Tem produção nova da Marvel chegando para agitar esse começo de ano. Mas não se trata de qualquer história não, viu? Considerada a série mais violenta do MCU, Echo promete agradar os fãs de ação. Não tenha medo. Seguindo o estilo de séries como Demolidor, O Justiceiro e Luke Cage, a nova produção retrata a história de Maia Lopes, uma heroína criada para ser a sucessora do legado brutal de Wilson Fisk, o famoso rei do crime, enquanto luta para se reconectar com a sua origem. Tanta raiva. Apesar da série estar chegando agora, a personagem não é tão desconhecida do público. Maia Lopes já apareceu em Gavião Arqueiro e mostrou as grandes habilidades marciais, sendo capaz de replicar os movimentos de qualquer pessoa com perfeição. Vale lembrar também que Lopes é a segunda personagem surda a aparecer no MCU. A série é estrelada por Alacqua Cox e ainda conta com o retorno de Vincent Donofrio no papel do antagonista Wilson Fisk e Charlie Cox como Matt Murdock. Então, quem é o monstro? Todos os cinco episódios de Echo já estão disponíveis no Disney Plus. Quero saber quais são os hits que estão bombando essa semana? Se liga só. O SF9 está de volta. O grupo de K-pop lançou o clipe da canção Be Bora. No vídeo, os meninos arrasam na coreografia. A faixa faz parte do novo EP dos sul-coreanos, intitulado Sequence. O SF9 está de volta. Além do single, o disco conta com mais cinco faixas. Esse é o primeiro lançamento do grupo após a saída do integrante Rune Rune, que deixou a música para se dedicar à carreira de ator. Todas as canções estão disponíveis nas plataformas digitais. Nossa dica agora é o clipe mais recente da banda The Rolling Stones. Os britânicos divulgaram o vídeo da música Maz It Up, estrelado pelo ator Nicholas Hout. A canção faz parte do álbum mais recente dos roqueiros, Hackney Diamonds, lançado em outubro do ano passado. O disco traz colaborações com grandes astros da música, como Paul McCartney e Lady Gaga. São 12 faixas e todas estão disponíveis nas plataformas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é hora de voltar no tempo e lembrar mais um grande sucesso do mundo da música. Em maio desse ano, o lançamento do álbum Ghost Stories do Coldplay completa 10 anos. O sexto disco da carreira do grupo foi produzido em Londres, na Inglaterra, e também em Los Angeles, nos Estados Unidos. Música A construção do álbum ainda contou com a colaboração de grandes nomes, como o DJ e produtor Avic, morto em 2018, e Timbaland. O álbum tem quatro singles que foram promovidos pelos britânicos, Magic True Love Inc. e a Sky Full of Stars. Clipe que você confere agora aí na sua tela. Clipe que você confere agora na sua tela. A canção recebeu críticas positivas dos especialistas. Com um ritmo mais dançante, a faixa é uma aposta diferente dos sons que a banda apresentou nos trabalhos anteriores. A música conquistou o top de vários países. No Reino Unido, apareceu em nono lugar nos charts. Nos Estados Unidos, a Sky Full of Stars alcançou a décima posição na lista da Billboard Hot 100. O videoclipe, que conta com milhões de acessos no YouTube, foi dirigido por Matt Whitecross. Ele foi filmado pelas ruas do centro de Newtown, um subúrbio na região oeste de Sydney, na Austrália. Dezenas de fãs participaram da gravação. Eu acho que eu vejo você. Eu acho que eu vejo você. Eu acho que eu vejo você. O disco Ghost Stories conta com nove faixas, todas disponíveis nas plataformas digitais. O álbum mais recente do grupo é o Music of the Spheres, de 2021. Pois é, fim de papo no programa de hoje. Valeu demais a sua companhia. E olha só, se você quiser rever essa edição ou as edições anteriores, rever alguma coisa, alguma dica especial, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.